Oi, esposa Zadá, tudo bom com vocês? Gente, eu espero que você esteja boa Se vocês não tiverem, vocês lá de ficar Porque hoje, hoje, meu amor Ai, senhor, mas você tem até a mão aqui Ai, ai, o que dá pra fazer gracinha Ai, sumiu até meu sentido Ai, gente, escureceu Minha vista, caiu minha pressão Não quero nem fazer bom vídeo Ai, que situação, né? Ai, vocês deixam o like, gente do céu Eu quase quebrei meus dedos aqui na bancada Bom, hoje é uma receita Fubacá, a mulher falou que é uma receita de fim de mês Sabe, pra aquela hora que o seu armário já tá mandando beijo Que você já tá inventando prato Com o que tem na gaveta da geladeira Com o que tem no armário, com o que tem dentro da casa E tá falando pro seu marido que é uma receita Que você viu no note a note Você já tá misturando tudo e fazendo mexidão É pra aqueles dias que a mulher falou É uma receita de fim de mês, baratinha Então eu vim testar aqui, fubá não vai nem carne Porque a carne tá caríssima, né? Deve ser por isso que na Índia a vaca é sagrada Porque o quilo de carne tá o quê? Se o quilo de carne custa isso, imagina uma vaca inteira Dá pra comprar uma casa, querido Então eu vim testar essa receita aqui, fubá Uma receita finíssima, que pelo que eu vi lá A lobriga dos seis vai ficar assim A minha mão tá doendo ainda Ai, senhor Mas antes de testar, fubá, se inscreva no canal É muito importante se inscreva Quase quebrei meus dedos aqui no negócio Olha, não é justo se não se inscrever Não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver Se vocês gostam dos vídeos aqui do canal Que ele vai testar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também, que daí o YouTube vai avisar vocês Quando tiver vídeo novo Vamos fazer essa receita, fubá? Que eu tô com fome Bom, primeiro que você vai precisar aqui Você vai pegar um liquidificador Né, vamos colocar aqui dentro, fubá Uma caixa de creme de leite Eu acho que, ó, gente As pessoas não têm creme de leite no fim do mês na casa Creme de leite é malemar no começo, né Aqui em casa ele dura lá no máximo dia 8 Mas vamos seguir a receita aqui Vocês são muito mutateiros de receita demais Vou colocar o creme de leite Vamos colocar também um copinho de requeijão Aí que eu fiquei pensando Ninguém tem requeijão no final do mês, fubá Requeijão tá numa situação de caro Que se abusar já não tem nem no começo do mês Mas eu comprei também pra poder testar a receita Pra vocês, vocês vejam que os requeijões estão tão safados hoje em dia Que nem com copo de vidro eles mandam mais Pra gente fazer um jogo de copo pra pôr no armário Pra gente juntar 8 copos, embrulhar bonito E levar de presente quando é convidado pra um casamento Nem isso tá acontecendo mais, fubá Mas vai fazer o quê, né? Colocar aqui, ó, creme de leite Ai, que dó, senhor Creme de leite inteirinho É inteirinho, a mulher falou O preço que tá essas coisas Vocês falam que eu reclamo muito de preço A gente tem que reclamar Sabe por que existe preço caro? Porque tem quem pague É igual o celular Eu acho um absurdo os preços que é celular Só que vende celular caro porque tem quem pague Se nós parassem de pagar As pessoas paravam de cobrar tão caro, sabia? É desse jeito É igual roupa de loja, querido Enquanto o povo tá tudo procurando Tá na vitrine A hora que a turma pára de procurar Vai pra pechicha, vai pra bacia E não vende do mesmo jeito? Vende É só a gente pensar, sabia? Por isso que eu reclamo sim Tá caro, tô reclamando Apesar que eu vim na terra pra reclamar, né? Se viesse pra agradecer Eu ia pra Aparecida do Norte Hum, delícia E vamos colocar, fubá Esse daqui, ó Que é uma lata de milho Se for a lata Você vai colocar sem a água Se fosse daqui Você põe um milho só aqui, ó Ai, senhor Caiu um pouco da água Eu não sabia que isso ia ter água Pode tirar o resto da água aqui Ai, vai desandar minha receita Vai ficar aguada E agora? Gente, não é pra pôr a água A mulher falou que é sem água A situação Arrancando o milho Da mesa das galinhas Pra poder fazer pra nós A coitada da galinha Tá lá gritando de fome Tá nem cacarejando, querida Ela tá gritando Pelo amor de Deus Cadê minha lata de milho Que eu ia fazer hoje? Tá aqui Agora, né? Vamos fechar aqui A mulher disse Que é pra bater bem Até sumir Tudo o milho Ó, que você vê Que virou Um coisão só Então bata, fubá Bata bem batido Na sua casa A hora que você liga o liquidificador A ruim na televisão Você fala pra turma Ter um pouco de paciência Ou você passa na hora do comercial Vamos coisar aqui então Pronto, a hora que você viu Que bateu bem, fubá Então a água Se é a parte Que nós não vamos precisar desse já Agora você vai pegar Seu fogãozinho Seu fogãozinho não Na sua casa Você pega o fogão Pra você comer aí Nossa, o fogão meu Tá só pela misericórdia Tem que arrumar o outro, fubá Não tá esquentando direito Colocar a panela Que põe a panela grande Que o repolho já viu, né? O repolho rende demais Mas depois murcha tudo É que nem dinheiro do pagamento A hora que você pega É até um tanto mais ou menos A hora que você terminou De pagar suas contas, querida Se abusar Foi até seus dedos juntos Nós vamos colocar aqui Um pouco de manteiga Um tanto assim, ó A mulher não mostrou lá Ela mostrou na colher Ah, um tanto de manteiga, fubá Coloca aqui a manteiga Espera derreter A mãe quando queria xingar Eu quando não queria fazer alguma coisa Que eu tava com preguiça A mãe falava assim Vai manteiga derretida Já foram xingados assim, tá bem? A hora que a manteiga derreter, fubá Daí vamos colocar aqui dentro Meia cebola E meio pimentão vermelho picado Vai ser põe o pimentão da cor que você quiser Põe verde Amarelo, azul, xadrez Você que escolhe Eu vou colocar vermelho Porque é o que tem aqui em casa É o que tava sobrando ali na gaveta Então eu vou colocar aqui, ó Pra poder ir refogando tudo E deixa refogando Enquanto tá refogando aqui Nós vamos picar o repolho Vou colocar mais pra cá Cadê o repolho, meu Deus do céu Cadê o repolho, produção? Eu vou picar o que aqui? A língua dos seis? Vou mudar a receita agora Pra língua de final de mês? Bando de reganhados Fica só aí criando bunda Pega o repolho lá pra mim Não quero saber Eu não sei eu pegar repolho Vai na horta Vai na feira Vai no mercado Eu não quero saber O que vocês vão achar repolho Cambada de carniça Não sei Nossa Vocês vão ver A porta da casa É a chave da rua Ó, fubá Peguei com repolho Eu já tirei as cascas de... Como que fala? As cascas que ficam em volta Apesar de ter uma preta aqui Nós vamos picar sem repolho, fubá Vai fazer ela inteirinho Será? Nossa senhora Vamos picar ele, fubá Do jeito que você gosta de comer Ó, picada mais ou menos E eu gosto de repolho, viu? Nossa senhora Me dá um gases Que é perigoso eu ser convidado Pra ir no aniversário Chega na hora de soprar a vela A vela apaga E não foi a criança que soprou Ai que baixa, né? A turma ficou olhando assim Nossa Será que foi o espírito Que apareceu aqui Que soprou a vela Nós não vimos? O que que tá acontecendo Nesse aniversário? Vou colocar o prato aqui Pra colocar nos picados Ai, vocês já estão falando Muita baixaria já Não pode ficar falando essas coisas Porque isso aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Então, ó Vocês não percam a compostura aqui E tem que mexer no refogado aqui ainda Tenha fé que é perseverança Tomar que fica gostoso o negócio Porque, né? Já é fim do mês Você vai pegar as únicas coisas que você tem E ainda não vai ser gostoso Esse talo aqui eu jogo pra vaca comer E eu não tô falando que tá no pasto, não Jogo por cima do muro da vizinha mesmo Mentira Gente, eu não vou fazer um mundo de repolho desse, não? Ficar mal um pouco só Nossa, quem que vai comer um tanto de repolho desse depois? Não tem jeito, né? Sabe o que eu acho que é bom fazer isso aqui? Quando tiver aquele repolho murcho, triste Enverecido ali na gaveta da geladeira Quando você abre a porta e olha na gaveta E fala assim Socorro Nem se faz ele Não tá bom de repolho Eu não vou fazer mais O da mulher Ela fez o repolho inteirinho Eu não vou fazer no meu Depois não tem que comer As coisas são muito caras pra andar sobrando Eu não sou filho do Silvio Santos, não, querida Não ganhei na loteria ainda Não casei com a soltante de bamba A hora que você vê, fubá Que já tá meio estralandinho aqui Que a cebola já tá meio douradinha E tá refogado Ainda vamos colocar o repolho aqui dentro Então, vou pegar aqui, ó Põe repolho Ai, meu Deus Caiu... O repolho não devia Põe aqui Não deixa perder nada Olha lá Por isso que é bom uma panela Mais fundinha Porque, né Até esse negócio coisar Vamos colocar Cadê? Meia colherinha de sal Ó, tanto assim, ó Senhor glorioso Será que não é muito? Tô desconfiado Colocar um sazão Quer abrir aqui? E vou colocar meio copo de água, fubá E mexer aqui Mexer, dar uma misturada boa agora Quem que mexe? Repolho? Repolho parece que você mexe, mexe um coisê Lembrando de deixar no fogo baixo, viu? Terminou de mexer, fubá Você vai pegar a tampa Vamos abafar aqui E vai olhando de vez em quando Que é pra ver se já tá ficando pronto Então eu vou esperar murchar tudo aqui E nós já volto Espere aí Pronto, ó lá Eu fui mexendo e tampando Mexendo e tampando Até você ver O repolho ficou bem abaixado Quando ele ficou mais murcho Que boca deus e an Você vai pegar, fubá Aquele preparo do liquidificador E vai colocar tudo aqui dentro Eu já coloquei Mas eu achei que tava gravando E não gravou Mas então eu fiz isso Eu peguei o preparo que tava aqui dentro E joguei tudo aqui no repolho E tá desse jeito assim, ó E vai apurando Agora Você dá uma mexida aqui E experimenta um pouco do cardo Que é a hora de acertar o sal Meio doce, parece? Vou colocar uma pitadinha de sal aqui Meio doce que você acerta assim Conforme o seu gosto Então eu vou dar uma mexida Que ela falou que vai engrossar Esse... Esse reviró Pra mim isso aqui... Gente, será que o que eu gostou? Isso aqui tá uma maçaroca lá Meu Deus Mas é pra mexer ninho mais ou menos Porque vai engrossar, ela falou Agora pode ser no fogo alto A hora que você vê que deu engrossada, fubá Diz que tá bom Essa que é a receita Será que ficou bom isso? Ah, eu vou ter que experimentar E vai ser agora, querida Cadê o pratinho aqui? Deixa eu pegar um pouco aqui Ô, Lois, você vai comer isso aqui Com arroz Arroz e feijão, né? Com a coisa Isso aqui não precisa nem de mistura, nada Isso aqui já é a mistura Na sua casa você come junto com arroz e feijão E eu vou comer só assim Porque eu vou experimentar pra vocês Na hora de servir, fubá Você vai colocar batata palha por cima Eu vou usar essa mandioquinha palha Que vocês mandaram pra mim de presente Que é gostoso também, olha lá Mas gente, olha lá Parece um prato do Masterchef Ninguém diz Vamos ver mesmo se é bom Eu tô com a boca aguada Eu tô com fome Peguei aqui repolho Batata palha E um pouquinho de pimentão Vamos ver Assoprar, né? Que a última receita que eu fiz aqui foi só berro Foi choro e ranger de dentes, querido Queimei minha boca no doce de banana Se você não viu, você dá uma olhada depois Vamos ver Hummm Gente, não é que fica gostoso? Nossa Não dá pra acreditar Fica louco de gostoso, fubá do céu Vou comer um pedaço Hummm Uma delícia deliciosa Hummm Gente, isso aqui não é um repolho Isso aqui é um delírio Hummm Adorei o sabor que fica, fubá Vou até comer mais um bocadinho aqui Hummm Gente do céu Faça na casa dos seis Faça, bata a foto E depois me contem, boba Poste no Instagram Vocês vão achar uma delícia Eu achei uma maravilha Eu não tava acreditando que ia ficar gostoso Mas ficou louco de bom Nossa, vocês nem imaginam Faça assim Faça de poicote Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada assim Como quem não quer nada, fubá Você vai achar os vídeos que você gosta Traga mais gente pro canal Assim, vai parecer um vendedor de bacia Na porta da sua casa Compre uma bacinha Mas é fácil de se inscrever também Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Tá vendo? Porque se tem um repolho murchando Ali na gaveta da sua geladeira Você não vai fazer uma coisa gostosa Tchau, fubá Até o próximo vídeo